Ontem mesmo, a presidenta Janine Agnes foi obrigada a assumir que o Luiz Arce, o candidato do Evo Morales, ganhou no primeiro turno com mais de 50% dos votos. Eu vou pedir para o Fernando botar o tweet que eu mandei para ele. O Vitor, já saiu o resultado ou ainda é boca de urna isso? Porque a boca de urna foi bem favorável, né? Já saiu, a presidenta já assumiu a vitória. A frase dela aqui, eu estou lendo nos jornais da Bolívia, é Ainda não temos o cômputo oficial, mas pelos dados com que contamos, o senhor Luiz Arce e o senhor Davi Choquenguanca ganharam a eleição. Ou seja, importante... E peço governar pensando na Bolívia e na democracia. Então, importante citar que o Luiz Arce era o candidato do Evo Morales, né? Continua sendo e espero que não traia. Exatamente, é. A Bolívia teve um... Temos agora um candidato, ou seja, um futuro presidente da Bolívia que é de esquerda, recuperaram a democracia na Bolívia depois daquela cena patética da invasão do Palácio de Governo com uma bíblia na mão e fuzis. Não sei se vocês lembram quando foi o golpe que os militares ajoelharam no salão do Palácio de Governo, botaram uma bíblia no chão e com fuzis começaram a rezar. Foi uma coisa bem chocante, mas temos agora... E quem quiser seguir o presidente da Bolívia, pode procurar Luxo por Bolívia. Luxo x Bolívia. Esse é o Twitter do futuro presidente da Bolívia. Muito bom. Agora, você acha que isso implica uma anistia para o Evo Morales, não? Ah, eu só tenho 110% de certeza. Tá bom. Luxo é alguma coisa em espanhol que a gente... É como Luiz. Luxo é por Luiz. Ah, Lúcio. Lúcio, sim. Porque luxo é com Lujo, né? Com J, não é com X. Lúcio por Bolívia. Ah, Lúcio, mas como... É Lúcio. É Lúcio, tá. Então, vamos lá. A situação é... A Bolívia já voltou atrás naquilo, criou a condição política para uma anistia e venceu o esquema do Evo Morales, apesar de toda a diáspora que eu venho... Da Janine Laguez. O Evo Morales provavelmente vai voltar do exílio na Argentina. Então, quer dizer, isso significa para nós aqui, gente, olha, reparem bem, que a história é um pêndulo, viu? Ora oscila para lá, ora oscila para cá. Não adianta pensar que esse reino estúpido aí do Bolsonaro vai vigorar pelo resto da vida. Você pode ter certeza, pessoal, que não vai. Tem uma hora em que, como eu vivo falando aqui, né, na Terra plana você acha a linha do Equador, e aí não tem jeito. Você tem que admitir que o globo é esférico mesmo, é um globo, né? E o globo da política gira, assim, nesse sentido pendular que o Vitor está mostrando para a gente. Não percam as esperanças, tá? Percebam que há um clima no continente de reversão, viu, gente? Sabe, essa direita asquerosa aí não vai ficar para sempre no poder, tá? E não vai ficar aqui no Brasil também. Aguardem, vocês verem o que vai acontecer nos próximos meses aí, quando ficar muito claro que essa história, ah, o importante era o desemprego, não eram as vezes. Com 150 mil mortos, tendendo a 180 mil, que é a projeção mais realista até o fim da pandemia, quando chegarem as vacinas, o Brasil não está em condição de dar moral, de dar lição de moral nenhuma para o mundo, né? E podem aguardar, porque isso vai ter consequências políticas e eleitorais, sim. Tem dois anos ainda daqui até a próxima eleição, tá? É muito tempo, é um oceano de tempo aí, entre os fatos de hoje e as versões que serão apresentadas amanhã.